Boa noite, me chamo Giovanni. E o que vou relatar aconteceu no ano de 2011. Foi enquanto eu estava numa pescaria junto de minha ex. Era uma tarde quando fomos pescar num rio. Estava tranquilo. Era quase 17 horas. Momento em que passou um homem bem estranho perto de nós. Ele deu uma encarada na gente e seguiu seu caminho. Mas meia hora depois, ele voltou e viu que estávamos pescando. Eu estava concentrado na pescaria, mas larguei a vara de pesca e fui me servir com um café e uns bolinhos de arroz. Foi quando olhei para aquele sujeito e ele estava com os olhos bem grandes e vidrados em mim. Porém, ao perceber minha encarada, ele disfarçou. Foi então que eu ofereci um bolinho de arroz. O homem aceitou na hora e comeu aquele bolinho de arroz rapidamente. Parecia que ele não via comida há dias. Aquele estranho sujeito era alto, magro e deveria ter uns 60 anos. Mas o que mais me chamou a atenção é que sua pele era pálida. Bem, depois que se serviu, ele foi embora e mais à frente deu outra olhada em nós e seguiu seu caminho. Foi nesse momento em que a minha ex também viu e percebeu que ele andava muito rápido. Depois daquela estranha aparição, peguei as nossas coisas e arrumamos tudo para irmos embora. Botei a minha ex na garopa da bike e saímos pelo mesmo caminho que o homem foi. Passamos por ele, que nos deu um sorriso macabro. E o mais estranho nem foi isso. Pois assim que chegamos na beira da BR-116, eu me virei para olhar para trás. E vi o estranho homem que estava ao meu lado. E nisso vi uma carreta com teine. E ele passou do lado dela. A carreta devia estar a uns 90 ou 100 km por hora. Rapidamente o motorista buzinou e freou. E logo aquela fumaceira do pneu subiu no ar. E o homem nos olhou e disse assim. Vem atravessar. E lógico que eu não fui. Pois era muita loucura o que acabamos de presenciar. Acho que o caminhoneiro ficou com medo de descer da boleira. Já que ele também tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Depois de um minuto, o estranho homem foi embora seguindo o seu rumo. E sumiu. E nem sei para onde ele foi. Também não quis ficar ali para ver. Acho que o estranho era um lobisomem. Ou alguma outra coisa. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. E uma boa noite a todos.